Sessô, tá desenhando a mamãe? Não. Fala que eu tô desenhando. Papai, fala. Dá um autógrafo na tela, isso. Igual a Chana Pova. Cadê o desenho, cadê? Mostra. É artista. Viu? Mostra o desenho, filha. Mostra o desenho da artista. Dá um autógrafo na tela, dá. Dá um autógrafo. Beijinho. Cadê, cadê o desenho? Cadê o desenho?